Seres de Luz, seja bem-vindo a mais uma dica terapêutica. Eu sou Flávia Campagnani, terapeuta holística, e vou conduzi-lo na oração da água energizada do Dr. Bezerra de Menezes, para que você receba o amparo dessa grande corrente de luz do astral. Aqui no YouTube tem um filme lindo que conta a história dele. Indico muito que você conheça esse ser tão iluminado que derrama suas bênçãos na humanidade terrena. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a corrente de luz do Dr. Bezerra de Menezes passa nos lares onde é solicitada para realizar bênçãos através da água fluida. Para se beneficiar deste tratamento, pegue um copo ou jarra transparente, acrescente água e coloque na cabeceira da cama o mais próximo possível. Antes de dormir, você fará a oração de cura que vamos fazer juntos e na sequência você vai fazer um pedido com muita fé e você vai dizer que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes coloque nesta água o remédio necessário para o equilíbrio do meu corpo e da minha alma. Você vai dormir e na manhã seguinte, antes de colocar os pés no chão, você vai beber três goles dessa água energizada. O restante você pode passar nos locais do corpo que possa estar enfermo ou que você sinta que necessite de energização naquele momento. Então agora, faça inspirações profundas e vamos juntos abrir as portas da nossa alma para que as bênçãos do Dr. Bezerra de Menezes e sua corrente de luz seja derramada sobre todos nós. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo direto Bezerra de Menezes e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. E assim é. Agora, faço o pedido que a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes coloque nesta água o remédio necessário para o equilíbrio do meu corpo e da minha alma. Gratidão, gratidão e gratidão. Se esse vídeo iluminou a sua jornada, te convido a se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Quem sabe até deixar um relato nos comentários da sua experiência com esse tratamento espiritual. Namastê. E ativa do Dr. Bezerra de Menezes